Música Como anda a saúde da cidade de Garaçu? Linda Cifarias da Silva, aqui sou bem atendida, chego aqui procurar as meninas de saúde Quando mesmo não tem atendimento no mesmo dia, mas ela no outro dia vem até a hora, como eu vim hoje para minha mãe E sou bem atendida, aqui eu gosto muito, não tenho o que reclamar, não tenho o que dizer, tá bem? E tudo de bom aqui para as meninas, sim, eu agradeço muito a Deus por ela atender a gente muito bem Eu mesmo não tenho o que reclamar, sabia? Eu não tenho o que dizer, para mim está tudo bem em nome de Jesus Eu tenho muito o que agradecer a meu Deus, procurei um socorro para minha mãe aqui, encontrei O irmãozinho foi buscar a minha mãe em casa E eu sou muito agradecida, ó meu Deus, por as meninas que me atender bem em nome de Jesus Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir